George, vai demorar? Estou indo. Eu esqueci o meu brinquedo. Pronto, podemos ir. Errou! Chegamos! Errou! Mamãe, pode banhar? Agora eu vou ver a água. Uuuuh, como ela está fria. É melhor irmos bronzear. Uuuuh, eu amo bronzear. Querido, aqui é protetor solar. Uou, sim, claro. Tinha esquecido. Crianças, vamos passar protetor solar. Música George, vamos brincar. George, o que você está fazendo? Eu estou enterrando o dinossauro. Sua cabeça dele está de fora. Hihihi, engraçado. Eu também quero. Peppa, então eu também. Música 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 Pronto! Peppa, eu sou como uma cenoura. Precisa me aguar. Vou trazer a água. Dinossauro! Mamãe! Mamãe! Me dá água! É claro! Onde está o George? Vamos! Eu vou te mostrar ele. Tcharam! Tcharam! Mamãe, eu sou uma cenoura. Agora eu vou te aguar, cenoura. Que jogo divertido esse de vocês! Tcharam! 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 Tcharam!